As notas do Stalker 2 foram reveladas aí e vamos ver aqui o que que tão falando do jogo, se tão elogiando, se não tão, vamos ver as notas aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo E antes de mais nada então, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo nessa pro vídeo Então galera, atualmente aqui o Stalker 2 está com média de 73 no Metacritic, recebendo 25 análises, não é um número muito grande de análises ainda né Eu não sei quantas eles mandaram, para quantas pessoas eles mandaram, se esse número vai aumentar né, mas ele estreou com 77, caiu para 73 Um número ok, não é um número incrível né, mas visto o estado do jogo eu estava esperando o pior Então né, dentro do que eu estava esperando acho que não foi tão ruim assim, mas vamos ver o que a galera está falando né Eu estou um pouco receoso com o jogo rodando no PC, no meu PC né, que é onde eu vou jogar, que é uma 3060, vamos ver como que ele vai rodar No Xbox ele está com nota de 81, entretanto são só 7 análises ainda e ele tinha ido para 82, caiu para 81 aqui, mas pelo Xbox a gente não consegue ainda ter um parâmetro muito bom Olha, ao vivo hein, atualizamos aqui, subiu aqui o número de críticas e foi para 76 a nota do jogo tá, então tivemos uma subida aí Vamos ver, no final a gente atualiza de novo para ver como é que está a nota do jogo né Mas aumentou aí para 35 críticas, o Xbox aumentou para 82, só que, calma aí, 8 críticas, entrou uma crítica né Tá, não entrou, acho que poucos receberam no Xbox pelo visto né Vamos lá, vamos ver o que eles estão falando aí né, se estão elogiando, se não estão Stalker 2 é nada menos que um milagre, desenvolvido pelos estúdios ucranianos da CSG Ao longo de 7 anos em meio a uma pandemia, uma guerra, entre muitos outros desafios Stalker 2 é um trabalho de amor e o tipo de sequência que poderia se esperar Embora muitas franquias de longa data tinham se desviado de suas raízes em uma tentativa muitas vezes equivocada De atrair o maior número possível de jogadores, o Stalker 2 conhece muito bem o seu público principal E oferece, tá, ele cortou aqui o resto, manter a sua audiência É exatamente o tipo de jogo que nós estávamos esperando Muito legal, é o tipo de coisa que eu gosto de ouvir né Manteve ali o que os fãs gostavam né, o estilo do jogo e tal Mantendo suas raízes, isso é interessante O Stalker 2 traz a série para a era moderna com visões impressionantes Mantendo-se fiel às suas raízes de FPS Deixa eu aumentar um pouco aqui que eu acho que vai ficar melhor né As suas raízes de FPS hardcore, o jogo mantém O que tornou a série única com ação difícil, ambiente expansivo e história rica No entanto, pequenos problemas como animações mais fracas, IA e pequenos bugs prejudicam a experiência Então a gente tem um elogio a manter do jogo nas raízes Mas com alguns problemas de bugs aí O que eu acho que a gente vai ver talvez bastante aqui O jogo dos mais amados está finalmente de volta Não sem algumas falhas, mas transbordando de conteúdo capaz de nos prender a tela as próximas semanas Voltar-se com o mundo aberto, vivo, povoado por NPCs críveis Que nos levarão ao longo de uma história bem contada com missões secundárias A enfrentar para obter um determinado item ou apenas pelo prazer de explorar a zona Mapas supermantemente elaborados dignos de um jogo de tiro PVP ano de mão dadas com atmosfera E a jogabilidade de terror e de sobrevivência Alguns recursos como artesanato, gerenciamento de alimentos Foram... mal foram esboçados Mas Stark 2 conseguirá romper o coração de todos os fãs de RPG em primeira pessoa Então, bastante elogios aqui que a gente tem Um milagre Contra as expectativas de Stark 2 Realmente conseguiu ressuscitar a série E sem afetar suas características mais importantes Sem trair sua filosofia Ao permanecer o mesmo Cara, pelo que eu estou vendo aqui É um jogo que ele é o mesmo estilo dos jogos antigos Ele vai nessa mesma vibe Então quem curte os antigos vai ficar bem feliz provavelmente com esse Starker aqui Pelo que a gente consegue ver os caras falando, né Starker 2 parece incrível E a misteriosa zona Encanta você com o poder de uma exploração atômica Um excelente jogo de tiro Um grande sobrevivente Mundo aberto Mas bonito Momento não passaram sem algumas falhas técnicas Que podem ser facilmente esquecidas em um jogo tão excepcional A gente está vendo bastante Questão de falha técnica também, né A gente vai ver bastante Bastante problema disso Provavelmente o que eu acho que A galera estava esperando um tanto, né Acerta A Game World acerta numa mistura única De gêneros de terror, sobrevivência e mundo aberto Os ambientes atmosféricos Tiroteios envolventes E a sensação constante de ameaça Culminam em uma forte recomendação minha para os fãs do gênero Criticar os problemas de Starker 2 é difícil Simplesmente porque é surpreendente Que a CSG tenha conseguido lançar esse jogo em primeiro lugar É certo que isso tornou Mais fácil pra mim ignorar Alguma de suas peculiaridades irritantes Principalmente quando eles não estavam travando o jogo De forma flagrante, ó Foi o que eu presenciei também quando eu estava jogando Estava tendo uma travada brava Não é tanto Mesmo isso não poderia ter sido o caso Se também não fosse um jogo envolvente Starker 2 é notoriamente falha em algumas áreas Mas essas deficiências tendem a dissipar Quando uma missão convincente e não linear Dá errado graças a um elemento imprevisto Que o força um tiroteio frenético Essa imprevisibilidade é a maneira como seus vários sistemas Interagem pra criar histórias anomalas Diferenciar o Starker 2 Joga no mundo do seu todo Mistério escondido Beleza Então é o que a gente está vendo muito aqui Tem problemas técnicos Mas ao mesmo tempo é um jogo que consegue Ser envolvente e te prender Fazendo você aceitar um pouco esses problemas técnicos Em relação também ao estado que o jogo foi desenvolvido Cara, eu estou bem curioso mesmo pra esse jogo Vamos ver as análises mais negativas agora então Tem da vez CG que foi a análise mais negativa A única análise negativa mesmo do jogo O Starker 2 poderia ser um jogo incrível daqui a alguns anos Mas o que ela apresenta no lançamento Os problemas, as bagunças técnicas Não mostram as melhores ideias Mostrando histórias de lados E um brilhante ambiente Tem muita coisa pra fazer Mas o lançamento de Starker 2 Não é uma aventura que eu recomendaria embarcar Então ele foi mais pego pelos problemas técnicos Do que o que o jogo tinha a oferecer pra ele Para os fãs de estilo hardcore O jogo que pode aplicar O Starker 2 Hedge of Chernobyl é verdadeiramente incomparável Infelizmente devido a uma ladainha de bugs É o melhor jogo que você não deve jogar agora Deu um tempo E essa será uma das melhores experiências sobrevivência que você já jogou Mas sei lá Apenas os maiores fãs da série devem mergulhar Isso é um pouco preocupante, cara Acho que tá bem bugado, hein Isso a gente tá falando de sites Que geralmente tem PCs muito bons, tá Em suma, Starker 2 é um jogo de tiro de sobrevivência Em um mundo perfeitamente mediano É um cenário interessante com personagens bem realizados Mas é retido por tiroteios menos satisfatórios E um centro de exploração comum de bom o suficiente Eu não recomendaria a todos Mas se você é fã dos jogos Fallout New Vegas Ou gostou dos anteriores, Starker Vale a pena, mano Starker 2 é brutal, implacável E não para os fracos de coração Embora seu enredo esteja pronto para novos jogadores Sua jogabilidade parece o oposto Proporcionando uma experiência hardcore Para quem quer mergulhar na zona No entanto Esse negócio de na zona me pega No entanto, Starker 2 é um tipo de jogo que envelhece como um bom vinho Ficando melhor, mais rico e um pouco mais usado À medida que você avança em sua campanha de 30 e poucas horas Dito isso, o problema de desempenho e recursos ausentes Deixam o gosto um tanto amargo O cara só escreveu isso aqui Starker 2 é promissor Mas precisa de mais tempo para cozinhar Só isso, direto e reto Último, vamos ler o último aqui Starker 2 é divertido e tem muito potencial Mas seria injusto de chamar ele de bom Você pode realmente gastar 100 horas nele sem perceber Especialmente se você tem muito amor Pelas iterações do jogo Entretanto, os problemas de performance E a inconsistência em muitas áreas A apresentação vai trazer o jogo um probleminha para a galera Vamos ver se teve alguma atualização de nota Estava 76 Não teve, não teve Continua aí no 76 As análises do jogo Eu tampei aqui, mas dá para ver Então galera, resumo Resumo, o que a gente pode ver com as análises de Starker 2 Que é um jogo que tem um conteúdo muito bom Um ou os outros não gostaram tanto De algumas coisas do conteúdo Mas no geral Bastante elogios por parte do conteúdo do jogo Mas ao mesmo tempo Muitas críticas por problemas de bugs Otimização e etc O que eu acho que era esperado pela gente A gente precisa ver se esses bugs serão bugs que realmente estragam a experiência A ponto de a gente falar Beleza, vou encostar o jogo, vou esperar ele ficar mais polido Ou se é negócio jogado O lado bom é que por ele estar no Game Pass Você pode testar meio que mais tranquilo Se você já assina inclusive, é mais tranquilo Entretanto, pelo que eu estou vendo aqui Eu não compraria Se fosse aquele cara Pô, eu compro na Steam Só pego o jogo na Steam Eu não compraria na Steam Eu pegaria no Game Pass para testar Sei lá, mano Eu não pegaria direto na Steam Se pode ser algo que pode te dar problemas aí Em questão de bugs, etc Ainda mais dependendo da sua máquina Eu testaria no Game Pass Já no Xbox Eu não sei, no Xbox está com análises positivas Eu não sei como é que está a otimização lá Já que é só um hardware Talvez possa ser que a otimização esteja melhor Mas vamos ver como é que vai ser as análises Mais para frente Falando do Xbox Mas no PC que é onde eu vou jogar Inclusive Essas daí são as análises do Stalker 2 Estou muito curioso O jogo libera daqui a pouquinho Talvez que você esteja vendo esse vídeo Ele já liberou Ele libera uma hora hoje aqui no Brasil Mas é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo, um popô Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau